Sonhos. Todas as pessoas têm sonhos, e até porque não podemos dizer no singular simplesmente sonho, porque são muitas as pessoas que têm sonhos, mas muitos são aqueles que desistem de realizar os seus sonhos. Existem pessoas que não querem, entre aspas, pagar o preço para então concretizar e realizar os seus sonhos. O vídeo que vamos ver mostra muito bem isso, com uma pessoa que desde a sua infância tinha um sonho, mas que lutou, se esforçou para realizar esse sonho. E quem quer mesmo, Cris, realizar, concretizar seus sonhos, sabe que vai ter oposições, vai ter sempre muitas lutas, não é fácil concretizar um sonho. É preciso sacrificar e sacrificar-se a fim de vê-lo realizado. É, o dar o tudo, o seu tudo, por tudo, para ver o seu sonho realizado. O tudo de si, pela realização desse sonho. Nós vamos entender melhor vendo juntos esse vídeo. E para comentários, você já sabe, à sua disposição, o e-mail obreiros, arroba, iurdi.pt. Vamos ver juntos esse vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Amém. 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 Talvez você esteja pensando agora, mas o que através desse vídeo vocês querem nos passar? Há muita coisa que podemos entender nesse vídeo que acabamos de assistir. Veja que aquela menina tinha um sonho. Veja que ela ainda era pequenina e se fosse olhar sua forma física de ser, ela era um pouquinho gordinha e uma bailarina não reúne essas características para poder dançar. Tem que ser magrinha, tem que ser ágil, mas era um sonho que ela tinha. E mesmo lá na academia de dança, mesmo as outras coleguinhas rindo dela, ela não desistiu do seu sonho. Ela não abriu mão de lutar, de perseverar, de se sacrificar pela realização do seu sonho. Ela continuou firme no seu objetivo. E você que está nos assistindo, você também tem os seus sonhos, mas você talvez esteja desanimado, talvez esteja desanimada. E as oposições, veja que ali haviam concorrentes que estavam mesmo com ódio dela. Com inveja. Com inveja mesmo, porque ela representava um perigo para aquelas outras meninas. E vejam que através dessa inveja rasgaram a roupa, o uniforme de dança dela, né? Fizeram de tudo para prejudicá-la. Quando ela estava ali alongando, fazendo alongamento, uma veio e lhe deu uma rasteira, ela caiu. Tudo a fim de prejudicá-la, mas nada a prejudicou. E onde está o sacrifício aqui? Isso nos faz lembrar de Abraão, porque Deus disse para Abraão, a princípio, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai daí da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele obedeceu, ele saiu. E veja que nesse vídeo que vimos, esta menina também saiu da casa da mãe. Ela pegou aquele comboio, aquele trem, e ela foi para uma outra cidade, mas a mãe não foi junto. Ela foi sozinha, aí está o sacrifício. Ela foi lutar pelo seu sonho e o realizou, porque ela subiu no alto do pódio. No lugar mais alto do pódio, ela subiu e recebeu a medalha de ouro. Ou seja, valeu a pena o sacrifício. Então, a mensagem que nós queremos levar a você, obreiro, obreira, você que nos assiste, que você não abra mão dos seus sonhos, que você lute, que você sacrifique pelo seu sonho. Mesmo que hajam pessoas, situações, mesmo que hajam males espirituais, que não querem que você realize, não desista, persevere, lute, sacrifique sempre. Mas primeiro tem que crer que o sonho vai se realizar. Aquela menina, ela queria que ela ia ser uma bailarina. No fundo, com tantas adversidades, tantas lutas que ela passou, ela queria dentro dela que o sonho ia se realizar. Ela pôs aquilo dentro dela. Por isso que ela colocou toda a força. E a pessoa que coloca toda a força para realizar o sonho dela, ela automaticamente se dispõe a pagar o preço que tiver que ser, o preço que tiver que pagar para conquistar aquele sonho. E Deus até dá mais do que aquilo que a pessoa sonha, espera ou deseja. Porque Abraão, por exemplo, o que ele queria era ser pai de um filho. O sonho dele era ser pai, porque Sara, sua esposa, era estéreo, não podia ter filho algum. Mas Deus realizou esse sonho curando ela dessa esterilidade e deu a ela a oportunidade de ser mãe. Mas a intenção de Deus não era fazê-los serem pais de apenas um só filho. Deus quis e fez de Abraão o pai de uma descendência, de uma numerosa nação, Cris. Ou seja, Deus quer fazer até muito mais do que sonhamos e pensamos. É porque Deus tem um sonho. Abraão se encaixou no sonho de Deus. E assim somos nós hoje também. Nós temos um sonho, mas temos que nos encaixar no sonho de Deus, que é muito maior do que aquilo que nós imaginamos um dia que possa acontecer. E ele jura por ele mesmo. Deus jura por si próprio em nos abençoar. se fizermos o que fez essa menina. Por exemplo, estamos falando sobre a prova. Abraão, ele foi posto à prova por Deus. A menina que vimos no vídeo, ela foi posta à prova. Naquela prova, naquela competição de dança, ela foi colocada à prova pelas competidoras, foi colocada à prova pela situação e pelo público que estava assistindo ela. E por ela mesma. E por ela mesma. Ela teve que tirar autoconfiança. Ela teve que primeiro, ainda veja assim, ela teve que primeiro crer nela para ela se apresentar naquele palco. Ela foi com força de vontade, tanto que ela não dependeu do fato que a outra menina rasgou. Ela ali não dependeu de nada. Ela tinha a certeza que não importava a forma como ela ia se apresentar no palco. O tudo dela era ali. Ela tinha a certeza que, independentemente do aspecto físico, do exterior, a força que ela tinha interior era o que ia fazer ela vencer. Rasgaram a roupa que deixaria ela, aparentemente, muito mais melhor apresentável. Porque também tem aquela categoria da melhor vestida, da criatividade. Tudo isso são pontos que são somados. Mas ali, a apresentação dela foi tão... Ela exteriorizou a força interior que ela tinha. E isso ultrapassou todos os valores de criatividade, de fato. Os jurados nem olharam para isso. Ela tirou qualquer aparência física que chamaria a atenção de alguém. Até aquela borboleta no cabelo, ela também tirou. Quer dizer, eu vou chamar a atenção de todos aqui, não pela roupa que eu vesti, não pelo acessório no cabelo. Eu vou chamar a atenção de todos aqui pela capacidade que eu tenho. Eu vou dançar melhor que todas aqui e eu vou ser aprovada nisso. Então, quando você aceita passar pela prova, quando você também prova a Deus e aceita que Ele o põe à prova, você vai ser aprovado. Você vai ser aprovada. O sacrifício que você apresenta a Deus o faz te aprovar. E Deus aprovou Abraão, tanto que aqui nós separamos um versículo em Gênesis 22, 16, quando Deus disse para ele assim, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Gênesis 22, versículos 16 e 17. Essa Bíblia é a Bíblia ACF, a nova linguagem que estamos usando. Deus promete abençoá-lo grandissimamente. Sabe, grandemente já é muito bom. Grandissimamente é muito mais. Então, Deus faz isso mediante aos que apresentam provas, aos que aceitam por Ele ser provados, e aí são aprovados por meio do sacrifício que apresentam no altar de Deus. A própria vida em sacrifício também, não é Cris? É, porque, exatamente, Deus não se satisfaz em reprovar ninguém. E isso nos leva a pensar que nós temos que dar o nosso tudo mesmo quando nós formos passar por uma prova. Se Deus, que é Deus, não quer me reprovar, então eu vou colocar a minha força toda para passar por essa prova e ser aprovado. Com certeza. Quem sujeita-se à prova, é aprovado. Não é isso? Pense nisso e pratique isso. Para mais informações e também comentários, opiniões, sugestões, para vocês. Quer trocar inspirações conosco? Escreva-nos. Obreiros, arroba. iurde.pt Música 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 Legenda Adriana Zanotto